Glória a Deus, bom dia, bom dia meu povo, bom dia irmãos, bom dia igreja, bom dia a todos os nossos irmãos aqui do canal, sejam muito bem-vindos em nome de Jesus. Essa aqui tem o prazer de vos saudar, é a sua irmã Isabel Ferreira e hoje é quinta-feira, hoje é dia 7 de março de 2024. Eu espero que você tenha tido uma noite boa de sono, uma noite onde um sono reparador e que ainda nesta manhã você possa regozijar dos cuidados de Deus. O Salmo 121 verso 4 diz que não dormirá aquele que te guarda, não tosquenejará e nem dormirá o guarda de Israel, o Senhor é quem te guarda, o Senhor é quem te protege, o Senhor é quem te livra. E nesta manhã, assim como Deus te preservou em vida, para que você pudesse buscar a Ele, eu quero orar com você agora, eu quero buscar com você agora, porque eu creio que a bênção do Senhor nesta manhã será muito maior. Fecha os teus olhos, vamos orar, vamos falar com o nosso Pai, vamos falar com o nosso Deus. Senhor meu Deus e grande Pai, Altíssimo, tremendo e soberano Deus, Deus de poder, Deus de misericórdia, Deus de graça, ó Deus todo poderoso, Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó, Deus dos deuses e Senhor dos senhores, Deus que tudo pode, Deus que tudo pode, Deus que tudo faz, Deus que tudo opera, Deus que em tudo se manifesta, Deus de poder, Deus de vida, ó Deus tremendo, Deus de glória, Deus de maravilhas. Perdoe neste momento, Senhor, os nossos pecados, ó Pai, as nossas falhas, as nossas dívidas, nesta manhã, deste dia, nós oramos ao Senhor, ó Deus, tenha misericórdia de nós, tenha misericórdia de nossas casas, tenha misericórdia de nossas famílias, ter misericórdia de nosso lar, nós dependemos da proteção, da provisão, da orientação, do discernimento, ó Pai, que os céus revela a nós, é por isso que nós te pedimos agora, cuida de nós, meu Pai, cuida deste ouvinte, cuida desta irmã, deste irmão, são milhares e milhares de pessoas que nesta manhã tem o Senhor como alimento para a sua alma, pois está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da sua boca, e é diante desta palavra, é diante deste poder, meu Pai, que nós clamamos a Ti agora, para que sejamos fortalecidos no Espírito, para que possamos ser fortalecidos na graça, para que possamos ser fortalecidos na unção do Senhor, meu Deus, Deus, olha esta pessoa, que somente a Tua graça para lhe ajudar, a sua vida é uma vida de combates, de afrontas, de perseguições, quantas vezes humilhada, quantas vezes abatida, esta pessoa tem se erguido para caminhar, mas não tem sido fácil, fortalece, fortalece a caminhada deste, desta que ora, fortalece a caminhada deste, desta que busca, Pai, livra-nos de buscar o Senhor apenas por causa das bênçãos materiais, livra-nos de buscar o Senhor simplesmente por aquilo que nós queremos, mas Davi disse, nem só de pão viverá o homem, Mateus capítulo 4 diz, que nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus, e Davi chegou a declarar, dizendo, que o Senhor era o seu pastor, em nada lhe faltaria, Davi chegou a dizer, eu fui moço, agora sou velho, mas eu nunca vi um justo desamparado, nem a sua descendência mendigar o pão, Senhor, nós não queremos mendigar o pão, Senhor, nós não queremos perder o foco, nós não queremos perder a direção, nós não queremos perder a sabedoria, nós não queremos perder o temor, nós não queremos perder a graça do Senhor, meu Pai, é por isso que nós oramos, segura em nossas mãos, livra-nos do poder do mal, livra-nos do olhar de Satanás, derrame sobre nós, ó Pai, o Espírito aí do alto, derrame sobre nós mais sabedoria, mais vigilância, mais temor, mais obediência, ensina-nos a andar nos caminhos do Senhor, ensina a trilhar os caminhos da santidade, trilhar os caminhos da obediência, ajuda-nos a trilharmos a salvação, ó Pai, segura em nossas mãos, livra-nos de toda a força da maldade, livra-nos de toda a força, meu Pai, do adversário, livra-nos, ó Deus, que o Senhor com braços fortes nos levante, que o Senhor com braços fortes nos capacite, que o Senhor, meu Pai, venha sustentar-nos com o Espírito voluntário, ajuda-nos a seguirmos os preceitos do Senhor, ajuda-nos a andarmos na direção do Teu Espírito, que nesta manhã o Senhor responda ao pedido de oração desta irmã, que nesta manhã o Senhor responda o propósito deste irmão, em nome de Jesus Cristo, ó Pai, surpreenda esta casa, surpreenda este lar com o Seu poder, que o Senhor guarda hoje esta mulher que ora, que o Senhor guarde hoje este homem que clama, meu Pai, pois ele tem buscado refúgio na Tua Palavra, ela tem buscado paciência na Tua Palavra, ele tem buscado direção através do Teu Espírito, ó Deus, ó Deus, opere em nossas vidas, ó Deus, opere em nossas casas, opere, ó Deus, em nossas famílias, Senhor, e que a Tua bênção, que a Tua vitória, que o Teu livramento, que a Sua paz desça sobre cada irmão, olha aí este que está dentro do Seu carro, indo agora para o metrô, indo agora, Senhor, para o estação, esse que está indo agora dentro do Seu carro, em cima desta moto, esse que está no metrô, em um vagão de trem, esse que está de ônibus, ó Pai, visita os trabalhadores, que o Senhor abençoe o Seu dia de trabalho, a Sua remuneração financeira, Senhor, as Suas habilidades e agilidades, cobre a cada um com Teu sangue e abençoe, cobre a cada um com Teu sangue livre, cobre a cada um com Teu sangue e guarde, guarda, Senhor, este irmão que é caminhoneiro, Senhor, que logo pela manhã, já está na avenida para fazer as Suas entregas, está nas ABRs, nas rodovias, guarda os motoristas de aplicativo, os livrando do mal, os livrando do perigo, os livrando da morte, Senhor, estenda, ó Pai, as Tuas mãos, pois nós confiamos plenamente no Seu poder, nós confiamos plenamente na misericórdia do Senhor, guarda, meu Pai, essa família, guarda, meu Pai, este casal, guarda, meu Pai, este casamento, guarda, Senhor, este jovem, esta mulher, este homem, livra, meu Pai, de todo mal, que o Senhor os proteja com Sua graça, dá livramento aos que trabalham nas lojas, nos mercados, nas mercearias, dá livramento àqueles que trabalham ao público, Senhor, livra da violência, livra do perigo, Pai, que só o Senhor pode livrar, a Tua Palavra diz que uns confiam em carros, outros em cavalos, mas nós faremos menção do Teu nome, nós faremos menção do nome do Senhor, livra, meu Pai, esta pessoa, livra, meu Pai, esta casa, livra, Senhor, esta mulher, livra, esta criança, Senhor, guarde os Teus escolhidos, guarde os Teus eleitos, ó Pai, guarda, Senhor, esta casa, ó Deus, nós Te pedimos livramento a esta pessoa, nós Te pedimos força, meu Pai, da parte do Senhor, nós Te pedimos graça, meu Pai, segura, Deus, em nossas mãos, ajuda, meu Pai, a cada irmão e a cada irmã, só o Senhor sabe, meu Pai, as guerras desta pessoa, Senhor, o desprezo que esta pessoa está tendo, meu Pai, o Senhor é Deus de misericórdia, ó Pai, abraça aqueles que estão, Senhor, agora sendo desprezados, aqueles, ó Pai, que estão passando por dificuldades, que o Senhor ajude eles, derrame a Sua bênção sobre cada pessoa, meu Pai, livra, Senhor, a cada irmão, livra a cada irmã do perigo, livra do assaltante, da bala perdida, livra da morte, livra da doença, livra das catástrofes, livra, Senhor, dos problemas, ó Pai, guarda esta irmã, guarda, Senhor, esta pessoa, livra, meu Pai, do perigo, livra, Senhor, das setas do diabo, protege, Senhor, a cada um, repreendendo, Senhor, toda ação de Satanás, repreendendo toda ação dos demônios, que o diabo caia por terra neste momento, aonde quer que ele esteja, que o diabo saia desta casa, desta família, e que o Senhor abençoe, meu Pai, essa criancinha, meu Pai, que está crescendo, essa criancinha, meu Pai, que está se desenvolvendo, abençoe essa criança no ventre da sua mãe, abençoe essa criança na creche, na escola, abençoe essa criança, meu Pai, aonde quer que esteja, toma os estudantes nas Tuas mãos, ó Pai, que o Senhor abençoe todos os estudantes, que o Senhor coloque as Tuas mãos sobre meu Pai, esse que faz faculdade, esse que estuda, Senhor, toma todos diante do Senhor, o Senhor é Deus de poder, o Senhor é Deus de glória, o Senhor é Deus de milagre, o Senhor é Deus de maravilha, o Senhor é Deus de sinais, Deus de prodígio, o Senhor é Deus que pode todas as coisas, ó Pai, segura nas mãos desta pessoa, segura, Senhor, nesta casa, nesta família, segura neste lar, abençoe a todos que nesta manhã estão orando, que o Senhor os cure, que o Senhor os livre, que o Senhor os proteja, aqueles que vão viajar, cobre eles com o Teu sangue, aqueles, ó Pai, que vão o Senhor fazer uma prova, que o Senhor seja com eles, os que vão neste momento fazer uma cirurgia, ou neste dia seja com eles, cobre, Senhor, as nossas vidas com o Teu sangue, nos livra de todo e qualquer ataque do diabo, nos livra de todo e qualquer ataque de Satanás, meu Pai, esconda-nos debaixo da Sua graça, esconda-nos debaixo da Sua glória, esconda-nos debaixo, ó Pai, da Sua misericórdia, esconda-nos debaixo da Tua compaixão, meu Pai, nós necessitamos da Tua cura, nós necessitamos da Tua libertação, ó Pai, nós necessitamos da Tua salvação em nossa família, nós necessitamos da libertação dentro de nossas casas, nós necessitamos da cura dentro de nossos lares, meu Deus, não nos abandone, Senhor, não nos desampares, nós somos tão pequenos, nós somos tão falhos, mas somos o Teu povo, Pai, o povo que o Senhor escolheu, o povo que o Senhor elegeu, o povo que o Senhor chamou, Senhor, nós somos o Teu povo, nós somos os Teus escolhidos, nós somos as Tuas escolhidas, ó Pai, Senhor, nós Te pedimos agora que o Senhor derrame sobre nós a cura lá do alto, que o Senhor derrame sobre nós o poder lá do alto, que o Senhor derrame sobre nós a autoridade lá do alto, que o Senhor derrame sobre nós a unção do Teu Espírito Santo, meu Pai, cobre as nossas vidas com o Teu poder, livra-nos do perigo, livra-nos das ciladas, livra-nos dos dardos inflamados de Satanás, livra-nos, ó Pai, de toda a ação do adversário, o Teu sangue a poder para nos livrar, o Teu sangue a poder para nos guardar, o Teu sangue a poder para nos proteger, esconda-nos debaixo das Suas asas, ó Deus, e livra-nos de todo o mal, livra-nos, ó Pai, de toda a fúria do adversário, livra-nos de toda a fúria dos demônios, livra-nos de toda a fúria de Satanás, meu Pai, que o Senhor venha estender as Tuas mãos fortes sobre nós, nos guardando e nos protegendo, repreenda, Senhor, toda a nuvem negra, repreenda toda a nuvem de demônio, repreenda toda a nuvem maligna, repreenda, Pai, todas as ações do adversário, o Teu sangue a poder agora, que o Senhor possa nos proteger, ó Pai, que o Senhor possa nos livrar com Sua graça, que o Senhor possa nos livrar, meu Pai, com a Sua misericórdia, que o Senhor possa nos livrar com a Tua proteção, ó Pai, estenda, Senhor Deus, as Tuas mãos de poder sobre nós, estenda, Senhor Deus, as Tuas mãos poderosas sobre as nossas vidas, estenda, Senhor, as Tuas mãos de graça, Pai, para proteger a todos que estão orando agora, para proteger a todos que neste dia, Pai, estão buscando a Tua presença, estão buscando, meu Pai, o Seu poder, a todos que neste dia estão buscando, Pai, a Sua graça, dai-lhes, meu Pai, a provisão divina, dai-nos, ó Pai, a proteção do trono, dai-lhes, ó Deus, o livramento que vem dos céus, pois está escrito na Tua palavra, que operando o Senhor que impedirá, agindo o Senhor que impedirá, meu Pai, é o Senhor o Deus de perto, é o Senhor o Deus de longe, é o Senhor o Deus que livre, é o Senhor o Deus que guarda, é o Senhor o Deus que protege, é o Senhor o Deus que cuida, Senhor, envia o Teu anjo, aí aonde essa pessoa está, no Seu trabalho, dentro deste ônibus, dentro deste metrô, dentro, Senhor, deste carro, dentro deste veículo, aonde quer que essa pessoa estiver, coloque, Senhor, as Tuas mãos sobre ela, coloque as Tuas mãos sobre ele, coloque as Tuas mãos sobre esta casa e sobre este lar, nós cremos, ó Pai, que o Senhor nosso Deus é aquele que nos livrará do perigo, nós cremos, ó Pai, que o Senhor nosso Pai é aquele que nos protegerá do mal, protege, Senhor, este irmão que está agora em viagem, essa pessoa, meu Pai, que está viajando via aérea, via marítima, via Senhor terrestre, livra, Senhor, de todo e qualquer mal, guarda os que estão no Seu trabalho e os que vão para o Seu trabalho, que o Senhor possa os guardá-los, que o Senhor possa protegê-los, que o Senhor possa livrá-los de todo e qualquer mal, cobre com o Teu sangue este irmão, cobre com o Teu sangue esta irmã, cobre com o Teu sangue esta família, cobre com o Teu sangue este lar, cobre com o Teu sangue esta casa, cobre com o Teu sangue esta moça, cobre com o Teu sangue este rapaz, cobre com o Teu sangue, meu Pai, a vida desta pessoa, Repreendendo demônios, repreendendo astimanhas, repreendendo laços, repreendendo ciladas, repreendendo forças da maldade Repreendendo forças do inimigo, repreendendo setas diabólicas, Deus garanta a vitória neste dia E que todo laço contra este filho, contra esta filha seja desfeito, todo laço contra este irmão, contra esta irmã seja desfeito Que o Senhor venha guardar Senhor os teus servos, que o Senhor venha livrar os teus servos, que o Senhor venha providenciar Senhor a proteção, a provisão, o livramento Livra Senhor os nossos irmãos, repreendendo toda nuvem negra, repreendendo toda nuvem de demônio, repreendendo toda nuvem de satanás O sangue de Jesus te repreenda demônio, cobre Senhor as nossas vidas, livra-nos do poder da inveja, livra-nos do poder da maldição, livra-nos do poder de satanás Livra-nos do poder do inimigo, livra-nos do poder da morte, livra-nos do poder do adversário, livra-nos meu Pai do poder de satanás Cobre as nossas vidas, cobre nossas casas, cobre nossas famílias, proteja-nos de todo mal Senhor Que a bênção do Senhor esteja conosco, que as bênçãos do Senhor estejam sobre este irmão, sobre esta irmã Guarda Senhor a sua entrada, guarda Senhor a sua saída, livra-nos da morte, livra-nos da doença, livra-nos das enfermidades, livra-nos das moléstias Livra Senhor a cada pessoa, Senhor que o Senhor possa abrir portas para os que estão desempregados Essa pessoa que hoje, meu Pai, ela tem, Senhor, meu Deus, uma entrevista de trabalho Essa pessoa que hoje tem uma oportunidade que é tão importante para ela E eu sei, ó Pai, que para o Senhor tudo é possível Eu sei que para o Senhor, Pai, todas as coisas são possíveis aqueles que creem E nós cremos agora, nós estamos crendo, Pai, piamente no poder do Senhor Nós estamos crendo piamente na misericórdia do Senhor Que o Senhor abençoe todos que estão orando conosco Pai, que o Senhor venha providenciar, meu Pai, tudo que essa pessoa precisa O Senhor é Deus de multiplicação, o Senhor é Deus de prosperidade O Senhor é Deus de abundância, o Senhor é Deus de causas ganhas O Senhor é Deus, meu Pai, de bênçãos O Senhor é Deus de prosperidade O Senhor é Deus de multiplicação Que as portas se abram Que as pessoas que precisam de um milagre possam ser curadas neste momento Cura, Senhor, os que estão enfermos Alcança a UTI nesta manhã Alcança o CTI nesta manhã Alcança nesta manhã, Senhor Este que deu entrada entre a vida e a morte Alcança nesta manhã esta pessoa Que para os homens, Pai, é impossível ela ser curada Que para os homens é impossível ele ser curado Mas eu creio, Pai, que o Senhor é poderoso O Senhor é tremendo O Senhor é maravilhoso Em nome de Jesus Cristo, Pai Que o Senhor possa honrar essas famílias Que o Senhor possa honrar essas casas Que o Senhor possa honrar este lar Que o Senhor possa honrar a vida desta pessoa Repreendendo, Pai, os laços do inimigo Em nome de Jesus Cristo Pelo Teu poder, ó Pai E pela Tua graça Em nome de Jesus, guarde a todos Proteja a todos, ó Pai Derramando, Senhor, o Teu livramento Em nome de Jesus Cristo Em nome de Jesus Cristo, ó Pai Derrama, Senhor, a cura Derrama a paz Derrama a prosperidade Derrama, Senhor, a Sua benção Senhor, Senhor, em nome de Jesus Cristo, Senhor Livra, Senhor, esta família Livra, Senhor, este lar Livra, Senhor, esta casa Livra, Senhor, em nome de Jesus, ó Pai Senhor, livra a todos que estão buscando a Ti Derrame sobre esta pessoa força Para ela viver, meu Pai, o sobrenatural Porque na fraqueza Porque na fraqueza Muitas vezes o diabo quer desanimar esta pessoa Mas nós cremos que somos fortes Sim, Senhor, em nome de Jesus Cristo, Senhor Em nome de Jesus, ó Pai Opera, Senhor Opera, Senhor Opera, maravilha Opera, sinais Opera, prodígio, Senhor Opera, Senhor Com as bênçãos do Senhor Porque eu sei que agindo o Senhor Quem pedirá Vai na nossa frente Vai na frente desta irmã Vai na frente deste irmão Vai na frente deste rapaz Vai na frente desta moça Vai na frente deste jovem Vai na frente desta família Vai na frente de todos, Pai Que estão orando a Ti agora Que o Senhor venha envergonhar Satanás Que o Senhor venha envergonhar os demônios Que o Senhor venha envergonhar os espíritos malignos Que o Senhor venha desfazer as obras do adversário Desfazer as obras da inveja, da maldição Repreender, Pai, toda nuvem negra Repreender, Pai, toda seta do diabo Repreender todos os dardos de Satanás Pai, dai saúde Dai livramento Dai paz Aonde quer que esta oração estiver sendo feita Que o Senhor entre neste ambiente Expulse os demônios Expulse as forças da maldade E conceda a paz Conceda a saúde Conceda a prosperidade Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo Amém e amém Senhor Jesus Graças a Deus Queridos irmãos, queridas irmãs Que Deus nosso Pai Abençoe sua casa Que Deus nosso Pai Abençoe toda a sua família Obrigado por estar comigo nesta oração Um abraço E até as 12 horas Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo Que Deus abençoe a todos